Calma Comecei a tomar hein cara Achei, cadê os cara? O cara morreu sozinho? O cara morreu sozinho mano Mona Sacks Caramba o cara deu mole hein Max, nós temos que parar de conversar assim Mona Ai Não Caramba mano Cadê os cara? Ah Pra onde que eu vou agora? Ah Aqui abriu Vou ficar escondido aqui ó Cadê? 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 Opa Aqui eu vou no começo tá Mas pera é porque eu saí mesmo? É Vou sair Vou tentar né Não sei se vai dar certo Ah O negócio é aqui mesmo Aonde? Eu não sei Opa O cara tá aqui? O cara tá aqui? Mano no outro jogo os cara vêm pra cima e esses daqui os cara fogem O que é isso mano? O que é isso mano? Mano olha o tanto de corpo vai Olha Olha Cara o jogo é muito bem feito né É isso Que isso Mas Você está tudo bem? Eu tive Winterson. Ok, desculpe. Ei, nós estamos trabalhando juntos sobre isso. Você tem uma espécie de dor. Você está loucada. É inacessível que ela está morta. Você pode fazer melhor. Eu played it as business as usual. Mas tudo tinha mudado quando os elevadoras abriu para revelar Mona. Annie Finn foi uma licenciada gunsmith, licenciada de aliança de firearms. A propriedade de Vladimir Lem. 3 grupos. 1. DOAs, que tinham conexão com o O.C. Identificado como Finn's employees. 2. Mafia. E 3. A propriedade de limitação. Eles mencionam a nome. Coffman. 1. 2. 2. 2. 2. 3. É. Capítulo 2. Uma mente criminosa. Vodka. 2. Vodka. E... Sei lá o que. Vodka. 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 9-1-1. Vodka. 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 Poderia usar alguma ajuda. Poderia usar agora. Poderia usar agora. Tinha de encontrar outra maneira para chegar ao Vlad. Não tem tempo para chamar de volta. Meu caso e uma vida de sua própria. Música. Vodka. 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 Tinha de sentir. Vodka. Vodka. Fica na pele. Vodka. Vodka. Calma rapaziada que eu cheguei tá Eu cheguei A gente pegou uma metralhadora Aqui Mas vou continuar com a minha pistolinha Por enquanto Entendi a legenda Que desenho maneiro Nada a se preocupar Eu vou estar tudo bem Quando eu não estou tudo bem O Max está aqui agora Você conhece o Max Eu te chamo quando é terminado Eu te amo, baby Vlad era um garoto perfeito Reassurando sua filha Alguém além de Annie Beleza, vambora Vai Tá um silêncio Eu vou falar que tá um silêncio O pessoal bravo Vai que ter Vai que ter o fowboy Sei lá O cara é bravo, tá Ei, ei Nossa, eu quase meti bala nele Cara, que maneiro, mano Tem um amigo O cara tá de Já cata Meu Deus Cara, ele entrou na frente, mano E eu nem salvei o jogo Eu nem salvei o jogo, mano Caramba, ele entrou na frente, mano Eu dei um tiro nele Ele ficou bolado E começou a atirar Ó Cara, eu vou salvar Porque o... Esse cara é meio doido, velho Eu acertar ele E começar a me atirar É um, dois Merda Eita Não Merda sua Mano, quem é que é esse cara ali, velho? E cadê esse meu amigo? Ele sumiu Beleza Uma desert agora Deserte é bolado, tá Caramba Caramba, desert é sinistro, mano Tá aí, cadê meu amigo, velho? Max, meu amigo Foi divertido por um momento Mas a minha arma não tem Unlimited ammo Se você puder Corre Não, meu amigo Caramba Tô com vida lotada, tá? Meu amigo morreu, velho Como é que chegou aqui tão rápido? Pelo menos deixa Uma casinha pra mim Mano, eu tô com tanta arma, velho No começo do jogo Que loucura Ai, deixa eu salvar Calma aí, cara Ai Tá me atirando Uh Que isso, gente Calma Mano, eu já vim aqui, tá Já vim aqui No 1 No 1 a gente passa por aqui É isso, né Ah, tem que abrir os caminhos Como é que eu faço mesmo? Eu lembro que era uma máquina Que ficava lá em cima dela, não Que isso Meu Deus Cadê o cara? Essa luz Ele tá trabalhando Ai Ai Merda Morreu, morreu Opa Mano, os caras aparecem do nada, mano Que raiva Cara, é tanta vida, mano Olha isso É muita vida que o jogo tá me dando Não tô entendendo Não tô entendendo Mano do céu Calma, família Calma Mais um Mais um Tem mais um ali Pessoal, eu tô muito nervoso Que isso O que aconteceu? Uma desert Vai ficar sem munição Cara, eu gostei da desert Mano O que é que tá acontecendo aqui, velho? O que tá acontecendo aqui, velho? Cara, tem tanta gente dando um tiro Cara, tem tanta gente dando um tiro Não valeu Olha só Vai ser Não valeu Tá vendo? Não valeu Não valeu É muito É muito É muito O que é que está acontecendo? Ah! Die! Die! Tem que salvar, mano. Pô, tô dando mole, velho. Aqui, eu já venho aqui e já vou salvar. E aqui que é a parte... Tem esses pessoal maluco, né? Com você? Com você? Com você? This is embarassing, Dio. Do que você não tem sent a chute? Com você? Não, Dio. Eles vão se tornar suas coisas. Você ouça? A gente se senta. Vem, Dio, você não está vendo. Não, que raiva! Calma. Será que tu dá pra entrar? Não, não dá. Tem mais, tem mais. Tem mais, tem mais. Salve. 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 Max! Estou vindo. Calma. 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 O irmão dele, mano É aquele cara que a gente deu um tiro Ele saiu sangrando, correndo Que não morria nunca Deu tempo ainda Oh, o Penny, ele é muito lento Você salvou minha vida Eu poderia te beijar